Vai, acerto! Tá mais ou menos. Tô gostando de ver. Eu não tenho muita colinação, entendeu? E aí, qual é a dica? Vamos começar! Olá, pessoal! Tudo bom? Estamos aqui com a queridíssima Paloma Verdade. Tô muito feliz, Paloma, que você aceitou o desafio Beleza para Todos. E não só aceitou, como você trouxe a sua amiga, a Lu. Esse vídeo, ele torna-se mais especial porque estamos em comemoração aos três anos do Beleza para Todos, que faz três anos no dia do amigo. E Paloma está aqui com a amiga dela, que, assim como eu, cuida da Lu, com todo carinho. A Lu é deficiente visual também e gosta de se arrumar, né? Gosto de se arrumar e ela está aqui também para aprender junto com a Paloma as técnicas do Beleza para Todos. Pois é. Quando ela me convidou para participar desse desafio, eu falei, eu não posso participar sozinha, não posso. Falei, olha só, antes de aceitar, tenho aqui uma ideia. Minha amiga Lu, que ela é deficiente visual, ela é minha amiga há anos, minha amiga de oração. Na verdade, posso contar? Claro, claro! Posso contar um pouquinho da nossa história? Você deixa? Conta, conta tudo! Onde que nasceu tudo? Onde que nasceu tudo? Nós nos conhecemos num grupo de oração e eu chamo ela de Carol. Mas por que Carol, 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 Carol? Porque ela, depois da oração, tem sempre aqueles comes e bebes. E aí, ela falava, tem Carolina nessa mesa? Falei, sim, está aqui, né? Cheio de doce de leite, chocolate, toma. Ela, me dá mais um? Aí eu, toma. Ela faz um pratinho? Eu fiz um pratinho com muitas carolinas. E aí, tinha uma amiga dela lá, que pegou ela comendo no flagro daquelas carolinas todas. Ela falou, Lu, pelo amor de Deus, você não pode comer toda, você é diabética. Clima! Ficou aquele clima. Eu falei, meu Deus, fui eu que estava dando as carolinas pra ela. E ela dando risada, safadinha, espertinha, não foi? Mas eu já tinha comido várias, né? Ela já tinha comido todas, entendeu? Enfim, aí ficou Lu, Carol, Lu, Carol. E desde então, nós somos amigas. Essa é a nossa doce amizade. A gente não consegue se encontrar sempre. Não. Mas sempre que vem a São Paulo, eu tento passear com ela, levar ao teatro. A gente se fala muito pelo WhatsApp. Sempre que fazia sucesso. E você nunca perde o contato, né? Nunca. E sempre em relação, nós estamos sempre juntas. Eu falo isso, a oração é que nos conecta, sabe? Sim. E aí, eu falei, nada, ninguém melhor do que ela pra ensinar pra gente como é que faz o maquiar, né? E quando o Paloma me disse, né, dessa amizade linda, porque o amigo é aquele que tá no nosso coração. Não precisa você tá o tempo todo presencialmente, mas você tá de espírito. Sim. Né, de amor e de carinho e de amor. Isso aqui é a verdadeira amizade, que ela resiste a tudo, né, a distância, a tempo, a tudo. Porque quando existe esse amor, né, ele é o que sustenta, é o pilar. E quando o Paloma me falou dessa relação de amizade dela, eu falei, com certeza não faz o menor sentido. Eu te quero, Paloma. É, tá vendo só, era só você que ela queria. Eu só cedia aqui minha casa pra receber vocês duas. Não faz isso. Mas quem nos uniu foi através da TV. É, exatamente. O encontro desse ano foi através dela, ó. Muito obrigada. Fico muito bem. Tá pertinho, vem pra nos unir. Não é? Vim de Fortaleza pra São Paulo pra fazer esse reencontro aqui. Sim, é. Esse encontro maravilhoso. E eu tô muito feliz e eu espero muito, Lu, que no final do vídeo você, assim, renasça na beleza e que você realmente bote em prática todas as técnicas e use isso no seu dia-a-dia. Sim. Porque, assim, a maquiagem, ela é muito mais do que uma simples pintura no rosto. Ela é uma expressão de autoestima, de cuidado, né? De um carinho consigo mesma. É, eu costumo dizer que a maquiagem enaltece aquilo que já é belo. Nós somos lindas. As mulheres brasileiras, cai aqui entre nós, somos mulheres lindas. Negras, loiras, ruivas, morenas, japonesas. Enfim, a gente tem uma variedade de mulheres que são belezas incríveis. De cara lavada já é lindo. Mas a maquiagem realça. Então, né, o rímel, você falou que gosta de rímel. Então, assim, ela já sabe que os olhinhos vão ficar que nem borboleta, assim, com cílios lindos. Um blush já deixa a gente mais corada. Eu tenho um bocão, eu gosto de passar um batom. Às vezes a maquiagem mais escura realça a cor dos olhos, meus olhos mais claros. Tem a tonalidade da pele também, o que é bom, o que não é bom. Você entende muito melhor do que eu, porque eu realmente não entendo muito de maquiagem. Eu sempre tenho os profissionais comigo trabalhando que me deixam linda, maquiada. Mas eu sozinha faço só o básico e olha lá. Aí o básico é pouquinho, né? Porque ela já é bela, né? É, já é maravilhosa. Já, 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 já. Tanto que ela se lambendo. Então, vamos começar. Certo. Eu trouxe de presente pra você, Lô. A Beleza Malweb, muito obrigada pelo carinho de mandar um presente pra Lô. Eita. Mandou aqui um BB Cream pra você, da Misha. Um BB Cream maravilhoso com um fator de proteção solar bem alto. Então, assim, você vai poder usar diariamente. Não vou poder beber mais sem isso, né? Não. Não pode beber. Não. É importante, protetor solar é bem importante pra proteger a pele, as manchinhas que a gente tem no rosto. É importante. E ele tem uma cobertura muito boa. Então, assim, você que tem a pele mais manchadinha, ele vai tentar dar uma uniformizada melhor. E aí, qual é a dica? Pega e fala na sua base. Ai, meu Deus, a minha base. Vamos começar. Ai, Jesus. Vamos lá. Você vai pegar a base. Eu vou fazer ele também. Vai fazer você. Tá. Você vai usar a base e vai passar no rosto como um creme. Sim. Certo. O importante é ir fazendo aos poucos pra que você vá sentindo a mudança de textura da sua pele. Sim, entendi. Porque quando a pele tá sem nada, é de uma textura. Isso. Quando você vai passando o produto, ela vai ficando uma textura mais avergudada. E quando você vai fazendo aos poucos, você vai tendo um maior controle. Pra saber onde passou e onde não passou. Pra não ter perigo de ficar e ser isso. E aí, no caso, a gente passa com a mão. Com a mão. Acho que tá bom de barulho. Você acha que tá bem? Tá ótimo. Então, eu passo um pouco mais na área entre os olhos. E eu estou com dose de barulho. Ah, entendi. Tá economizando. Isso. Porque você vai estar aqui rapidinho. Você tá economizando, espertinha. Agora que vocês fizeram a pele. Vamos para a técnica do blush. O blush é o único passo que a gente usa pincel. E o pincel que a gente usa é esse mesmo. A gente tem que agir por ser mais fácil de aplicar. Agora, exigimos concentração. Sim. Por quê? Porque tudo vai depender da matemática. Porque são dois lados. Eles têm que ficar iguais. Iguais. Por exemplo, você passou uma vez o pincel no produto. E aí você passa duas vezes no seu lado direito. E tem que passar duas vezes no lado esquerdo. Para que fique equilibrado. Sim. E aí, onde é que você vai passar o blush? É você colocar o dedinho indicador do lado do nariz. Dá o sorrisinho para que a maçã ressalte. Cadê o sorrisão? E aí você vai passar nesse movimento em direção à sua orelha. Entendi. Aí você vai passar, por exemplo, duas vezes. De um lado, duas vezes do outro. Mas aí repõe o produto? Aí repõe o produto. Porque ela só simulando. Sim, sim. Porque ela não depositou produto nenhum. Certo. E aí depois, quando terminar, para não ficar aquela chinelada. Sim. Você vem com o pincel no movimento circular. Ah. Esfumando. Entendida, dica. Como a Luz está fazendo isso pela primeira vez, ela está um pouquinho mais travada. Mas tudo é prática. Na hora que você fizer isso várias vezes, você vai ganhando a segurança de que vai funcionar. E aí você vai estar já... Não, com certeza. Eu já vi vídeos na internet de uma menina que não tem os braços. Ela fazendo com o pé. Eu fiquei chocada. Ela passando a sombra, o rímel, o batom, com o pé. Eu falei, gente, isso é assim, incrível. Uma praticidade, tum-tum-tum, segurança, auto-estima maravilhosa. Para mostrar como tudo é possível. Tudo é possível. Tudo, tudo, tudo. E a limitação está mais dentro da gente. E tem que ter força e vontade, né? Tem que ter força e vontade. Porque só nesse momento que eu estou aqui, eu nunca fui me maquiar. Nunca fui, assim, quando eu enxergava. E agora, só esse momento que eu estou pensando com vocês aqui, E eu falei, ajuda, se eu estou vendo, eu custo aqui direto na mão. Olha aí, pronto! Adoro! Vai passar agora o dia se maquiando. É isso que eu quero. Até as pessoas vão falar, mas você está maquiada ainda. Não, mas eu vou torcendo para o retoquezinho. Ainda vai retocar a maquiagem. Não, mas olha, você está linda, tá? Olha, só esse blush. Eu dei uma coradinha no seu rosto que você não estava antes. Maravilhosa! Maravilhosa! Tá bom aí, Brasil? Tá maravilhosa! Vocês que estão no meu espelho, eu estou coradinha? Bora! E aí, blush concluído. Agora, vamos para o iluminador. O iluminador, a gente primeiro faz o exercício para você saber a área onde vai passar. Logo abaixo do seu olho, tem um ossinho mais altinho. Toca! Eu nunca sei onde passar o iluminador, sabia? Tá sentindo? Que é mais alto, ó. Aqui a maçã é mais baixo. E aqui é o osso. Então, onde é que você vai passar o iluminador? Mais ou menos, divide o olho como se fosse três partes. Da terça parte, de fora do olho, em formato de C, aqui para a sobrancelha. Então, é sempre esse formato. Ó, divide como se fosse o olho em três partes. Sim. Daqui... O ossinho para cima. Para cá. E tem gente que passa aqui no nariz também, né? Ou não? Eu aprendi que o Fernando está afato, que ninguém vai passar o iluminador no nariz. Ah, é? Poxa, Fernando. Se Fernando disse, está dito. Porque ele é poderoso. Posso fazer em mim já? Pode, super. Pode ser. Ah, estou de olho aberto, tá, gente? Está faltando o número de vezes que está... Ah, passei muito. Não contei quantas vezes. Estou aqui, ó, no iluminador. Olha assim, ó. A gente só está muito iluminada. Pronto. O que mais? Pronto. Então, já fizemos. Base, blush, iluminador. Certo. Agora, vamos para a parte um pouco mais desafiadora, que é a sombra. Qual é o detalhe da sombra? É o uso do micropole. Que não vai ter problema você usar, porque não vai tirar a maquiagem, porque a colinha dele é super leve, não abre a pele, enfim. E aí, qual é o grande detalhe? É você colocar ele, delimitando a área do canto externo do olho para o canto externo da sobrancelha, nessa região. É uma técnica que, às vezes, as pessoas usam até para fazer o gatinho. Sim. Porque aí tira, dá aquela linha perfeita. É difícil fazer esse gatinho, né? É melhor ficar só na sombra, não é verdade? É melhor ficar na sombra. Não vamos evoluir. E aí, quando você estiver passando com o dedo, ele vai te dar a segurança de não morrar. Realmente, essa parte são fortes emoções, é momentos de tensão, porque vai que você cola o olho. Ah, linda. É quase virou uma japonesa. Agora, lá vou eu. Vou até fechar o olho para sentir. Cantinho do olho para a sobrancelha. Aham. Acho que eu vou mandar bem nessa. O grande lance da sombra é o mesmo dos outros produtos. São dois olhos, eles têm que estar iguais, então tem que contar. Esse primeiro é mais para você sentir que vai passar a sombra no olho todo. Eu senti que aqui sem a sombra e aqui com a sombra realmente é outra textura. Fica mais aveludada. É, fica mais aveludada. Isso. Olha aí. Olha aí. Já estou no avançado aqui. Fechei o olho. Muito calmo nessa. Passei o dedinho quatro vezes. É porque estou espalhando, né? Vai espalhando nessa parte móvel da pálpebra. Ai, eu estou me sentindo diferente já. Olha aí. Isso é bom. Isso é ótimo. Então isso é a favor, né? A ideia. É. A ideia é justamente essa. Você já se sentir bem. Exatamente. Já se sentir mais bonita. Mal autoestima, né? Hum. Exatamente. Agora vocês estirem o micropore. Certo. Pode tirar o micropore. E observa, Palma, como suja o micropore. É, a gente bate... É, fica tudo, né? Fica sujinho. É. Porque é onde bate o dedo, que é o limite. Exato. Fica sujinho. Fica sujinho. Agora vocês passaram pela parte mais desafiadora. Uhum. Vamos para a minha técnica preferida e preferida da Lu, que é o Gui, né? Ai, pra mim é a alma do negócio. A alma da maquiagem. A técnica do rímel, por que que ela é uma das minhas queridas? Porque ela é muito simples de se fazer e ela é muito eficiente. Uhum. Imagina você aqui, de olhos fechados, você não saberia onde estaria a ponta. Então, você viria aqui, você poderia passar essa escova em qualquer lugar. No nariz, na testa. Só em qualquer lugar. Uhum. Você não tá vendo? Você não tem dimensão de onde tá. Certo. Daí, o que é que eu digo? É, você tá segurando com a mão direita, vai usar a mão direita, e vai com o dedo indicador ou da outra mão na mão esquerda, procurar a ponta. Sim. Pronto, achei a ponta. Certo. Eu acho que nesse momento eu tenho uma dimensão no meu rímel. Uhum. Eu sei o tamanho dele, exato. Eu posso usar qualquer rímel que vai funcionar. Daí, eu vou aqui enxergar com ele, ó. Meu nariz. Sim. Meus cílios. E eu vou piscar. Ah, você pisca. Eu pisca sim, eu vou sentir que ele vai ficando mais úmido. Sim, sim. Ah, então o grande truque é piscar. É piscar. Ai, já ficou lindo o seu cílios. Então, eu vou fazer primeiro que você agora. Vou fazer, vou fazer aqui, tá? Depois tu vai. Aí, espelho Brasil. Obrigada. Primeiro que eu faço um close pra vocês verem a maquiagem que a gente tá fazendo. Agora é você, amor. Eu já consegui. Deixa eu ver aqui. É porque ela tá... Nossa, borboleta. Borboleta. É porque ela tá, assim, adaptando a minha técnica, querendo usar a técnica dela. E tá dando tipo um bombonzão, né? Nós gostaríamos mais dessa técnica. Oh, felicidade. Ai, eu fico tão feliz em saber. Agora, o último passo, o batom. Batom, é verdade. O batom, o que eu acho mais legal de ser o batom em bala, é porque ele te dá uma firmeza maior. Sim. E aí, a dica, a gente tava dizendo pra Lô, né? Quando a gente tava vindo pra cá, a dica, é usar também o dedo indicador pra fazer essa balança. Porque a textura do rosto é diferente da textura do lado. É. E a gente segurando aqui o dedo indicador, colocando bem na divisão. Do que é isso? Do, assim, no lábio inferior e vai circundando todo. Ah, tá. E aqui em cima também, do mesmo jeito. E aí vai com o batom seguindo. E aí? Quem vai primeiro? Vai, Lu! Quem vai, Lu! Maravilhosa! Agora é minha vez. Maravilhosa! Que é isso, Brasil? Que mulheres! Mulher de boca, né? Que mulheres! Agora, olha no espelho, cara. Se surpreende. Ah, deixa eu ver aqui a minha maquiagem completa. Olha só, passei bem muito mesmo a boca. Gostei. Tô pronta. Tô pronta, já. Gostou. E aí eu gostaria que vocês dissessem o que é que vocês acharam. Uhum. Né? Como é que foi a experiência pra você, Paloma? Depois pra você, Lu. Como é que foi a experiência? Gente, eu achei o máximo. Achei o máximo. É bom a gente se colocar no lugar do outro. Acho que não só nessa realidade, né? De deficiência visual, mas também de audição. Pessoas que são mudas. Pessoas que têm alguma deficiência física ao lidar, né? Às vezes não têm os braços. Porque, às vezes, a gente não dá tanta atenção pra essas pessoas, né? Então, quando a gente se coloca no lugar, a gente entende as dificuldades, as necessidades e como se superar. Como você poder ter uma vida normal sim, só que com uma outra realidade, com outro ponto de vista, com outras maneiras de ser feliz e viver uma vida normal. Como eu tenho uma vida normal, como a Lu também tem uma vida normal. Eu fico impressionada como ela roda São Paulo. Não, eu pego um ônibus. Não, eu vou no metrô. E a pessoa vai sozinha. Não se preocupa. Tá tudo certo. Ela sai e tal. E a maquiagem aqui, ó. Levantando a autoestima. Ela mesma falou aqui, nossa, olha. Tô me sentindo linda. Mesmo sem enxergar. Eu acho que é isso. E eu tive essa sensação, né? De poder me tocar, de poder sentir mesmo o meu rosto, sentir que eu posso me maquiar, assim, em qualquer lugar que eu vou conseguir. Vai, certo? Eu não tenho maquiador dentro do meu bolso, mas eu posso ser minha própria maquiadora, mesmo no escuro. Agora eu posso. Muito bom. Lu, e você? Como eu ando já se tudo, mas eu vou conversar com o cara da repetida, nos colocar nos lugares outros, assim, A sensação é uma, assim, eu sou uma nova pessoa, parece, maquiada, sabe? E, assim, como a Palma falou, nos colocar nos lugares do outro, não é só uma nova maquiagem, assim, Pra, assim, sentir, assim, o que a pessoa tá sentindo, assim, ao se maquiar, qual a sensação da liberdade, Como eu posso dizer? Autonomia. Autonomia. Isso, autonomia. 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 Mas agora não, é um prazer ficar assim maquiada, parece que em todo momento você fica com um retalto. Que bom, muito bem. Nossa, maravilhoso, você está super feliz. Não só minha, mas eu tenho certeza que eu vou fazer também. E assim, estou super feliz, super feliz de estarmos vivendo esse momento. Com duas abrigas que eu tenho e vi hoje. Ganhou demais. Já vai roubar minha amiga, olha aí, minha intercessora. Vamos compartilhar. Ok, uma amizade compartilhada. Uma amizade compartilhada. A nova moda do universo é o compartilhamento. Isso, vamos compartilhar. E amei demais. E assim, pra mim eu não tenho nem palavras para descrever a gratidão de ter vocês aqui do meu lado, não é, Paloma Lu? Num momento tão especial e tão significativo. Sim. Que é a festa do dia do amigo, né? E essa amizade de vocês que é linda. Como eu disse pra você, eu fiz questão que realmente a Lu participasse. tinha, não fazia sentido se você não estivesse aqui. Sim. Ainda mais com essa história de vocês, da Carol. É, Carol. 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 Então sim, muito obrigada por topar, por trazer a Lu, trazer essa amizade linda. E eu tô muito feliz e eu espero que, assim, vocês gostem do vídeo e agora vem a parte do desafio. Porque o desafio bom é quando a gente consegue replicar ele para... É verdade. Mais e mais pessoas. Tá expandindo. E eu disse Thaisa, né? Exatamente. Desafiou. E agora é sua. Veja você desafiar. Você está maravilhosa que é, né? Tem que desafiar, deixa eu ver, alguma amiga minha. É, alguém. Quem você acha que assim, que vai valorizar, partilhar desse momento, que vai gostar. Claro. E que vai poder levar para mais pessoas. Então assim, a gente, a ideia do desafio Beleza para todos é fazer o desafio do bem. Certo. Fazer o viral do bem, né? Viraliza tanta coisa, então vamos viralizar coisas mais. Tá, claro, claro, claro. Bom, vou falar três nomes. Fale quem você quiser. Bete Goulart, que é atriz. Olha, desafio, hein, Bete? Rio de Janeiro. Já temos que marcar uma viagem para o Rio de Janeiro. Vai simular, porque ela é maravilhosa. Acho que ela vai adorar essa experiência de ela se auto maquiar de olhos fechados, sem poder enxergar assim. Acho bacana. Tem Priscila Sol, que é atriz também aqui de São Paulo. Tem um público infantil muito grande, que eu acho legal também. As crianças, desde pequenininha já também, saber como é que é essa sensação, entender como é que as pessoas que têm uma deficiência visual, como é que se sentem. E aprender também. A criança também gosta, né? Ela pode até, de repente, chamar. Oh, Priscila, você pode chamar alguma amiguinha sua criança. Fez uma vela com você, carinha de anjo. Eu acho muito legal esse povo. E Luiz Tintuani, também é outra atriz lá no Rio de Janeiro. Amigona minha, linda, super espiritualizada, do bem. Acho que ela vai gostar do desafio. Tá aí. Vete do lado, Luiz Tintuani e Priscila Sol. Pois tá aí. Se sintam desafiadas. A Paloma vai levar esse conteúdo pra vocês, pra que vocês saibam e que vocês possam também participar. E é isso. Tão muito feliz. Com todas as maquiadas. Com todas as maquiadas. Com todas as maquiadas. Com todas as maquiadas. Vou mostrar aqui o close pra vocês. Pera aí. Tem close, porque vocês ficaram maravilhosos. Vamos passar a close toda maquiada. Com todas as sombras, maravilhosas. Maravilhosa. Com todas as sombras, patons. Se joga no iluminador. Maravilhosa. Com só ela. Dá um sorrisão. linda, toda de rímel vou abrir os olhos pra ver a minha borboletinha arrasou desde já, um beijo muito obrigada, obrigada a você pela visita aqui na minha casa muito chique o quadro Temos Visita hoje muito, então falou o Bernardo Temos Visita, muito chique Temos Visita, adorei te conhecer parabéns pelo projeto, que Deus abençoe sua caminhada, sua jornada e feliz dia dos amigos de todos aqui, de nossas amizades compartilhadas, vamos ver na sua amiga também feliz dia dos amigos feliz dia dos amigos a gente me proporciona esse momento como maravilhoso também não deixe de se inscrever no canal curtir e compartilhe muito esse vídeo, vamos viralizar o desafio do bem nem te quero, Paloma é, tá vendo só, era só você que ela queria Mãe corta Mãe corta 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 corta